Então hoje é dia das mães e a gente está aqui com a nossa mãe maior. Nós estamos comemorando já o dia das mães hoje. E a avó vai mandar uma mensagem. A comemoração se faz de vez. Resistir quem há de... Olha, reunindo aqui com tantas mãezinhas. E esse dia tão bonito, né? Das mães. Primeiro a nossa primeira mãe. É Maria Santíssima, nossa mãe querida. Que nos anima, nos dá força. E essas mães também, agora tão carinhosas, que as juntam hoje. Fazem tudo para os filhos. Se precisar morrer por um filho, ela prefere morrer do que aquele cilinho seja morto. Mães são verdadeiras. Mães que procuram o bem. Mães que querem ajudar as mãezinhas pobres também. E essas mães verdadeiras, pobrezinhas, que não tem ainda onde de comer nem nada. Mas ela sacrifica a vida toda para os seus queridos filhos. Essas mães que muita gente às vezes não fala, são as verdadeiras mães carinhosas. E nós também aqui, graças a Deus, nós temos uma formação boa. As nossas mães nos ensinaram coisas tão bonitas. As nossas mães, umas estão vivas, outras estão no céu. Essas mães que nos deram tanto carinho, tanto amor. E por isso, o Dia das Mães é um dia especial. Felizes os maridos. Aqueles maridos dessas mãezinhas, eles também ajudam muito. Eles também ajudam muito. Esses maridos também são ótimos. Então, no Dia dos Pais também, a gente festeja também com o mesmo amor. Esses pais também que ajudaram tantas. Viva! 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 Viva!